Olá, meus amores! Mais uma aula da Pró-Maria, mais um momento de conhecimento, mais um momento nosso, nesse terceiro ano lindo e maravilhoso, com quem? Com a Pró-Maria aqui com vocês, né? Isso, e hoje, mais uma aula de número 175, já tá chegando aí a nossa aula de número 200, ela tá, ó, toque, toque, já batendo na porta. Pois é, já arrumaram aí o material de vocês? Já colocaram o caderninho aí, lápis, borracha, já colocaram o apontador pra quem vai precisar? Por que que esse caderno aí, tão próximo de vocês, assim, tão importante? Tá com a dúvida? Dá uma anotada aí pra depois, perguntar lá pro seu professor de sala. Pois é, a garrafinha de água tá aí, né? Porque tem que todo mundo ficar como? Bem hidratada, a garrafa da Pró-Maria tá aqui com água já. Vamos lá, a Pró vai colocar o material aqui pra vocês, a nossa aula de número 175. E hoje, olha só o tema da nossa aula, sentido real e sentido figurado das palavras, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, Pró-Maria Moreira aqui, né? Com esse terceiro ano. Mas vamos aqui conversar sobre esse tema. Sentido real, sentido figurado, né? E aí, essas duas coisas, tanto real quanto figurado, é justamente o quê? O sentido da palavra. O que que é sentido real? O que que é sentido figurado? Você diga assim, olha, tal coisa, ela é real. Tal coisa, né? É fantasia, né? Da imaginação. Uma coisa real é uma coisa o quê? Concreta, que a gente sabe que de fato aconteceu. Mas, quando ela não é real, ela pode ser o quê? Na nossa imaginação. Mas imaginação tem uma coisa a ver com figurado? É justamente isso que a gente vai aprender. Será que as palavras, elas sempre terão o mesmo sentido, né? Na hora da aplicação, sentido real, sentido figurado? Que de fato, né? É isso aí que a Pró traz pra vocês hoje, né? Uma novidade aí na parte de vocabulário e vocês irão amar, né? Vamos lá? Vamos começar. Bom, a Pró trouxe um texto aqui pra vocês, né? O Voa ou Não Voa, né? De Marta, né? Marta, Lagarta, Rima ou Combina, né? De onde foi tirado aí esse texto. E aí a Pró é que vocês observem, certo? Prestem bem atenção no texto. Voa ou Não Voa? Balão de gás, Voa. Fogão a gás, Não Voa. Pato, Tempina e Voa. Marreco, Tempina, Mas não Voa. Peteca, Voa? Anjo, Tempina e Voa. Índio, Tempina, Mas que pena! Não Voa. Gavião, Bate as asas e Voa. Avião, Não bate as asas e Voa. Foguete, Temrabo e Voa. Cavalo, Temrabo e Voa. Menina de Rabo de Cavalo, Voa. Tapete, Voa, Mas não Voa. Vassoura, Não voa, Mas voa. Príncipe, Tem capa, Mas não voa. Guarda-chuva, Tem capa e Voa. Príncipe de guarda-chuva, Voa. Caderno, Tem capa, Mas não voa. Papel, Não tem capa, Mas voa. Livro, Tem capa e Voa. Quem pode me contar? Será que ler é voar? Pois é, a Pró trouxe esse texto aí pra vocês, né? Do Voa ou Não Voa. Quando a Pró fala a palavra voar, né? Voa, né? Balão de gás voa. É voar como? Voar no céu, não é isso? Mas será que tudo, quando a Pró fala voa, dentro desse texto aí, são expressões de voar no céu? Então vamos no passo a passo aqui agora desse texto. Vamos fazer uma releitura que vai ajudar aí na interpretação e vai trazer aí, na verdade, a temática aí da nossa aula. Balão de gás voa, porque está onde? No céu. Fogão a gás, não voa. Então ele está trazendo a palavra voa e dizendo, olha, o balão pode voar lá no céu, mas o fogão, não. Pato, Tempina e voa. Marreco, Tempina, mas não voa. São duas aves, as duas possuem pena, mas uma voa e a outra não. Não, peteca, voa? Aí a pergunta é, a peteca voa da minha mão para a sua quando eu jogo ela para cima. Então esse voar aí da peteca já é diferente do voo do pato, não é isso? Que é diferente do voo do balão. Anjo tempina e voa, as asas do anjo, né? Índio tempina, mas que pena, não voa. Aí a prova chama a atenção de vocês para uma outra coisa, né? Índio tempina, mas que pena. Esse pena aí, né? Índio tempina e mais que pena. É a mesma pena, a pena que tem lá no Aave? Ou esse mais que pena aí, eu estou me lamentando, né? Por alguma coisa. Então a palavra pena aí, a depender da frase, ela vai ter um sentido diferente. Olha só. Gavião bate as asas e voa. Gavião bate as asas e voa. Avião não bate as asas e voa, né? Então asa, tem a ave como tem o avião. São asas diferentes, mas são asas. Foguete tem rabo e voa. Cavalo tem rabo e voa, né? Então o rabo do foguete já é diferente aí do rabo do cavalo. Mas é rabo do mesmo jeito, né? Menina de rabo de cavalo voa. Esse rabo de cavalo aí da menina, né? É um rabo de um cavalo que ela coloca na cabeça? Ou será que é uma outra coisa? Então rabo de cavalo tem aí sentido diferente, né? Nessas frases. Tapete voa, mas não voa. Por que o tapete pode voar, mas não voar? O que ele quer dizer aqui? Vassoura não voa, mas voa. Aonde é que o tapete, aonde é que essa vassoura pode voar? Onde é que vocês sabem aí, né? Príncipe tem capa, mas não voa. Guarda-chuva tem capa e voa. Esse guarda-chuva ele voa porque ele vai voando o quê? Dá aquela ventaninha e ele acaba voando. Príncipe de guarda-chuva voa, será? Caderno tem capa, assim como o príncipe, assim como o guarda-chuva, mas o caderno não voa. Já o livro ele também tem capa e voa, né? O papel não tem capa, voa por conta do vento, mas o livro tem capa e voa. O livro em si, o objeto, o livro, ele não voa. Aí vem o questionamento final. Quem pode me contar, né? Será que ler é voar? Quando a gente lê, a gente pode o quê? Mas esse voar aí é o mesmo do avião, é o mesmo do balão, é o mesmo do guarda-chuva, é o mesmo do pato, é o mesmo do outro? Ou será que esse voar é diferente? Perceberam que dentro desse texto aí, né? Algumas palavras, elas têm o quê? Significados diferentes, assim como rabo de cavalo, não foi isso? Como pena, né? E vamos lá, seguindo aqui. O voo do pato, né? A Pró trouxe aqui o voo do pato e o voo da leitura de o quê? Do pensamento. Quando eu trago o voo do pato, eu estou usando o quê? O sentido real daquela palavra do pato, poder voar. Já quando eu faço referência ao voo da leitura, voo do pensamento, é o quê? A nossa imaginação. Voar nos nossos pensamentos é ficar o quê? Olha, entertido, né? Concentrado, às vezes até distraído aí. Quando eu faço esse uso do voo, de voar, de você realmente sair de um local para outro, né? Ó, como um pato, como um avião, como um balão, isso é o sentido real. O que é voar? Ó, passar de um local a outro, no caso das aves, no caso do avião, do balão. Já o voo da leitura, o voo do pensamento é o sentido figurado. Porque você vai continuar ali no mesmo lugar. O que é que vai sair o seu pensamento? Então, voo aí, por hora de ser utilizado, tanto no sentido real, como no sentido figurado, tá? Então, vamos lá. A Pró trouxe, né, um texto, um vídeo para vocês, né, que tem aí sentido literal versus sentido figurado. O sentido literal, tá, gente, é o mesmo que sentido real, né? É o pé da letra, né? Então, a Pró trouxe esse pequeno vídeo aí. Prestem atenção, porque isso vai ajudar muito, né, no decorrer da nossa aula. E hoje a gente tem uns joguinhos aí e vai ajudar bastante nessa atividade. Vamos lá? Vamos seguindo. Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que muito bem, porque eu vou apresentar um conteúdo muito legal. Tanto que eu estou morrendo de vontade de mostrar para vocês. Mas calma, calma, fiquem tranquilos que eu estou bem. Dizer que eu estou morrendo é só uma forma de me expressar. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém dizendo coisas como ela é fera no futebol, ou ele é um doce com as pessoas, ou quem sabe aqueles dois foram feitos um para o outro. Então, quando falamos que ela é fera, não quer dizer que ela seja um animal feroz, e sim que ela é muito boa em alguma coisa, nesse caso, no futebol. Já o dizer que ele é um doce não significa que ele seja um bolo ou algo parecido, e sim expressa que ele é gentil com as pessoas. E, por último, o feito um para o outro não significa que foram exatamente construídos e desenhados para ser um do outro. Na verdade, quer dizer que eles são tão parecidos e se dão tão bem que parecem ter sido feitos um para o outro. Nesses casos, as palavras usadas têm um sentido diferente do que parecem, e servem para expressar algo de acordo com o contexto. E esse sentido nós chamamos de sentido figurado. Além desse sentido, também existe aquele em que a palavra representa exatamente o que ela é, e esse chamamos de sentido literal. Portanto, se usarmos as mesmas palavras, mas com um sentido literal, poderíamos criar esses exemplos. O leão é uma fera na floresta. O brigadeiro é um doce muito famoso no Brasil. A chave se encaixa perfeitamente no cadeado, porque foram feitos um para o outro. Agora, conhecendo esses dois sentidos, a expressão que eu falei no início, morrendo de vontade, foi usada no sentido literal ou figurado? Com certeza no sentido figurado, querendo dizer que eu estava muito animado para apresentar esse conteúdo. Resumindo, então, o sentido literal é o que a palavra é de verdade, enquanto o sentido figurado não é a palavra de verdade, e sim o que ela quer expressar. Os dois casos são muito usados. Geralmente, em jornais, revistas e notícias, são usados o sentido literal, porque queremos saber exatamente o que aconteceu. Por exemplo, choveu forte a noite toda em São Paulo. Já no caso de poemas, músicas e etc., é comum o uso do sentido figurado. Para praticar, vamos então ler esse trecho do poema e entender melhor o sentido usado nele. No começo, diz que o sol pinta todo o céu de anil, ou seja, de azul. Isso não é o que acontece de verdade, já que o sol não consegue pintar. Então, foi usado o sentido figurado, querendo indicar que quando o sol nasce, o dia amanhece, e então enxergamos o céu todo azul. E depois, outro sentido figurado ao dizer que o girassol fica um gentil carrossel. Nesse caso, significa que ele é gentil e um carrossel, porque gira para ficar na direção em que o sol está. Nos textos poéticos e músicas, o sentido figurado é muito usado na construção do texto, porque ajuda quem está lendo a imaginar o que está acontecendo, e faz com que possa intensificar o sentido do que está escrito. Por isso, nesse poema, conseguimos imaginar o céu sendo pintado e o girassol girando. De agora em diante, você vai poder reconhecer os dois quando estiver lendo. Tente também fazer exercícios para identificar quando a palavra é ela mesmo de verdade, e quando quer dizer uma outra coisa. Depois dessa aula, com certeza você vai se sair muito bem. Então, por hoje é só, e eu vejo você no nosso próximo encontro. Até lá! Tchau, tchau! Voltei! Pois é, agora ficou bem fácil da gente conseguir identificar o que é sentido real e o que é esse sentido figurado. E quantas vezes a gente usa o sentido figurado? E às vezes a gente nem sabe, né? Quando a gente fala, eita, estou morrendo de fome. A palavra morrendo de fome, a gente usa muitas e muitas vezes aí. A própria trouxe aqui, né? Durante, a gente vai ver aqui na hora do joguinho, durante a aula, vários exemplos aí desse sentido figurado. Olha, fulano é uma fera na matemática, né? Então, é uma coisa que é o quê? Bem comum, né? Da gente utilizar aí na nossa língua portuguesa. Bom, olha só isso aqui, né? Vamos ver essa tirinha. Dona Pata, tem uma coisa para contar, mas é segredo. Fica tranquila, eu sou ótima para guardar segredos. Não é, meninas? Ela é um túmulo. Ela é um cadeado sem chave. Pode confiar. Vai, conta logo. Bom, dentro dessa tirinha aqui, vamos observar. Será que tem alguma palavrinha aí, né? Que dá essa ideia de sentido figurado? Opa, desculpa. De sentido figurado? Olha só, quando ela diz, né? Ela é um túmulo, né? A segunda patinha fala aí. Bom, será que Dona Pata, ela de fato é um túmulo? Onde colocam lá as pessoas que já faleceram? Ou isso quer dizer que um túmulo não fala, ela guarda ali alguma coisa e ela não vai falar nada. Fica ali preso. É um cadeado sem chave. Ou seja, né? Será que ela realmente não é uma pata, ela é um cadeado? Ou, na verdade, o que é um cadeado sem chave? Quando você tem aquele diário lá que você guarda, tem aquele cadeadozinho e você joga a chave fora, você vai conseguir ver o que tem dentro? Não. Então, quando ele diz, olha, ela é um túmulo, é um cadeado sem chave, tudo isso é o quê? Sentido figurado para dizer que Dona Pata, ela sabe guardar segredo. Mas de acordo com o contexto aí dessa tirinha, será que Dona Pata, ela sabe guardar segredo de fato? O que vocês acham? Eu estou achando que não, viu? É melhor ela nem contar esse segredo. Bom, a Pró trouxe esse fluxograma aqui para vocês verem. Sentido das palavras. A gente tem aqui dois sentidos, né? Essa palavra pode ter o sentido real e ela pode ter aí o sentido figurado. No sentido real é o sentido próprio da palavra, né? Como, por exemplo, lá na atividade, olha, pato tem pena, gavião bate asas, né? Então, lá no início, no primeiro texto, é isso aí, eram as possibilidades. E se a gente voltasse aqui para a tirinha, por exemplo, né, da Dona Pata, ó, tem uma coisa para contar, mas é segredo, olha, eu sou ótima em guardar segredos. A gente teria aqui, né, alguma palavra aí, Dona Pata, né? Mas quando a gente faz referência aqui à outra parte do sentido figurado, né, que a gente vai empregar a questão de ser um túmulo, de ser um cadeado sem chave. O sentido empregado por semelhança a alguma outra ideia, né? Mas que não é a ideia ali, o sentido real da própria palavra. Então, índio tem pena, né? Quando você fala que o índio tem pena, esse ter pena aí é você ter pena de alguma coisa, né? Ou ter a pena, e aí a gente vai saber o quê? Pelo contexto. Avião não bate asas, né? Então, essa asa aí que ele está fazendo referência não é a asa do pássaro, já é o quê? A parte do avião, esse bater asas aí do avião. O sentido real, gente, é aquele que pode ser tomado como sentido básico, usual da palavra, né? Ou expressão. Esse pode ser compreendido sem ajuda do contexto. Dor de cotovelo, a pessoa pode ter machucado, batido o cotovelo, que dá aquele choquezinho aí, né? No canto da parede, o cotovelo realmente está doendo. Chutar o balde, né? Nesse caso aí da imagem, ele está chutando realmente o balde. Aqui seria o quê? O sentido real. Já o sentido figurado é um sentido simbólico, né? Que podemos dar a uma palavra. Esse, para ser compreendido, vai precisar de ajuda do contexto. Em algumas vezes, de conhecimentos anteriores, né? Engolir um sapo. Alguém engole um sapo, né? Engolir um sapo é você fazer o quê? Olha, tem uma situação ali, você engole um sapo, aquela situação complicada para não causar um mal-estar pior. Lágrimas de crocodilo. O que é uma lágrima de crocodilo? Quer dizer o quê? Falsidade. Por que isso? Porque, né? O pessoal aí de biologia diz que o crocodilo, quando ele está comendo ali a sua presa, né? Ele, o ato de mastigar, ele acaba derramando algumas lágrimas, né? Então, o que é a lágrima de crocodilo? Falsidade. Porque o crocodilo derrama lágrimas quando ele está ali, né? Destruindo a sua presa. Então, a prova trouxe essas imagens aqui. Se fosse no sentido real, seria isso aqui, né? Um menino engolindo um sapo, será? Engolir sapo é você engolir um problema. Lágrimas de crocodilo. É você estar ali, né? Fingindo que você está triste por uma situação quando, na verdade, você está feliz. E aí, se a gente voltasse aqui, né? O sentido real do dor de cotovelo seria o quê? Quando é que você está com dor de cotovelo? Você está com inveja de alguma coisa. Chutar o balde, jogar tudo para cima, não quero mais nada. Inclusive, jogar tudo para cima também é um sentido figurado que ninguém pega. Literalmente, joga as coisas para cima. É você dizer que você não se importa e... Né? Com determinadas coisas. Agora é o nosso momento bacana. Vamos zogar, zogar. Vamos lá. A prova é tirar aqui o compartilhamento do slide, né? Vou parar aqui a tela e a gente vai agora, a prova, compartilhar um jogo aqui com vocês. Deixa eu só aqui. Sentido real ou sentido figurado. Os links você já sabe onde encontrar. É só colocar lá direitinho. Vamos lá. Vamos começar. Né? E no que é que consiste esse daqui? A gente tem em cima aí, né? O sentido real. Embaixo a gente tem o sentido... Ou o sentido figurado. Em cima e embaixo aí o sentido real. E aqui desse lado a gente tem o quê, ó? Tá vendo? As situações. Olha só. Meu quarto é uma caixa de fósforo. A não ser que eu seja uma formiga, por exemplo. Seria meio impossível eu ter um quarto, né? Em uma caixa de fósforo. Então, isso quer dizer que é o quê? Que o meu quarto, ele é o quê? Pequeno. É isso? Que ele é pequenininho. Então, isso é sentido figurado ou sentido real? Sentido figurado, né? Porque eu não moro na caixinha de fósforo. Felipe é um doce de pessoa. Então, se eu digo que Felipe é um doce de pessoa... Inclusive, temos um funcionário aqui que o nome é Felipe. Também é um doce de pessoa. Quer dizer que Felipe eu peguei e moldei lá uma pessoa, né? De rapadura, de brigadeiro, não. Quer dizer que ele é uma pessoa bacana, que ele é uma pessoa gentil, né? Uma pessoa amável. Então, não tem uma pessoa aí que seja um doce, né? Então, aqui também seria o quê? No sentido figurado, né? Então, vamos aqui. Camila, vamos pegar isso aqui. Camila é fera em matemática, né? Fera. Poxa, será que ela é um errão, alguma coisa do tipo? Não. Quer dizer que ela é muito boa nisso aqui. Então, vai ser o quê? Sentido figurado. Olha, depois de jogar bola, comimos um churrasco, né? Depois de jogar bola, comimos um churrasco. É o quê? Real ou figurado aqui nesse caso? É o quê? Real no sentido real. Mas se eu digo, né? Falei com o Pedro, mas ele não me deu bola. Esse me deu bola aí, é porque ele não pegou a bola e não me entregou ou porque ele não me deu importância? Se fosse me dar a bola, né? Falei com o Pedro, mas ele não me deu a bola. Aí sim seria o objeto ali, bola. Mas nesse caso, ele não me deu bola. Ele não me deu o quê? Importância, né? E aí você vai lendo aqui, né? Aqui. Minha avó cria galinhas. Ela realmente cria o animal. É o quê? É o sentido real. Você vai fazendo aí, né? A distribuição, lendo e pensando. Olha isso aqui. É desse jeito mesmo que acontece no sentido real dessa palavra? Ou tem um outro sentido aqui? Né? Então você vai fazendo aí. No final, você já sabe que é só o quê? Enviar resposta, tá? Vamos para o próximo joguinho. Vamos lá. Qual será o próximo joguinho? Deixa para compartilhar aqui a tela. Vamos ver qual vai ser o próximo. Aqui. Prontinho. Vamos começar. Vamos começar? Vamos, vamos, vamos. Vai passando por aqui, ó, gente. E eu vou dizendo se é verdadeiro ou falso. A frase. Maria é uma menina sem sal. Está no sentido figurado? Verdadeiro. Porque ninguém é uma pessoa sem sal. Porque ninguém é o quê? Salada, né? E eu sou muito animada. A frase. Estar com a cabeça nas nuvens está no seu sentido literal. Alguém consegue botar a cabeça na nuvem? Ó, é isso? É falso. Por que não é sentido literal? Porque cabeça nas nuvens quer dizer que você está o quê? Distraído. A frase. Minha cachorrinha é mais pequenina do que um clipe. Está em um sentido literal ou passou? Não deu tempo. Não está no sentido literal porque não tem um cachorro menor que um clipe. A frase, né? Eu comprei uma... Hoje eu comprei uma joia. Está em um sentido figurado? Falso. Porque eu posso, de fato, ter comprado uma joia. Abrir o coração significa desabafar? Verdadeiro. Olha só. E aí, ó, a frase tem que ser rápido. Hoje estou uma fera. Ó. E aí você vai lendo e vai passando. Ah, pró, não consigo ler tão rápido assim. Aí sabe o que você faz? Você aproveita para chamar aí, né? O seu responsável. Para te ajudar também. O seu irmão mais velho. Olha que bacana. Fazer essa atividade aí. Fazer esse jogo aí, né? Em parceria com outras pessoas aí da sua família, tá? O próximo agora é muito bacana. Porque a gente vai falar só sobre sentido figurado. Inclusive, é interessante para que vocês aprendam aí, né? Vários sentidos figurados. Que às vezes vocês nem ainda têm o conhecimento. Mas você fala, poxa, eu não sabia disso. Eu não sabia que fazia referência a isso. Tipo, abrir o coração. Não é que a gente vá para a mesa cirúrgica. Ah, estava uma fera. Cabeça nas nuvens. Então, são várias expressões, né? Que dão essa ideia aí de sentido figurado. E aí, como é que a gente sabe, né? A partir do contexto. Lembra quando a Pró colocou lá a definição de sentido figurado? Sentido figurado, eu vou saber a partir do contexto. Eu preciso ler a minha frase inteira. E depois que eu ler, eu preciso o quê? Pensar um pouco e deduzir. Bom, isso aqui é no sentido real. Realmente, isso aqui. Ou no sentido figurado, né? Que é essa ideia que ultrapassa aí o significado da palavra de fato. Então, vamos lá? Ó, tire o cavalinho da chuva. Quer dizer que a Pró tem um cavalinho e ele está na chuva? Será? Que tem um cavalo na chuva? Não espere por isso. Gostamos dos animais da fazenda. A, B ou C? Quando a gente fala, ah, meu filho, mas não vem mesmo. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Isso quer dizer o quê? Não espere por isso. Não espere por isso. Pois é. Vamos seguir aqui. Quando o novo, né? Aqui era meu, está faltando o meu aqui, né? Meu avô era um pão. Quer dizer que, tipo, a lá e chureque, né? Que tem um biscoitinho lá de gengibre. Meu avô era bonito? Meu avô era fofo? Ou meu avô gosta de pão? Quando a gente fala, fulano era um pão. Será que é porque ele era fofinho ou porque ele era bonito? Ele era bonito, né? Vamos lá. A menina... Opa, eu pulei um aqui. Você está pagando mico. O que será, né? Esse pagando mico aí, né? Está dando dinheiro ao mico? O que será que o mico vai fazer com o dinheiro, gente? Está dançando bem, né? Ou está passando vergonha? O que seria aí esse pagar mico? Pois é. Pagar mico, né? É o quê? Uma expressão aí, ó, no sentido figurado. Porque ninguém vai pegar dinheiro e dar lá, né? Para pagar o mico, né? Está o quê? Passando vergonha. Olha o próximo. Ô, a Pró nem respondeu. Ó, passando vergonha. A menina tem um coração de ouro. Será que aqui no peito dela, né? Ela tem um coração de ouro, né? Ela tem um coração dourado. Será que alguém tem um coração dourado? Tem um coração duro, tipo ouro? Ou é uma boa menina? O que é que você acha? O coração é dourado? Então, ó, tem um coração duro ou é uma boa menina? É uma boa menina, ó. Vamos até o cinco. Aí eu vou deixar para vocês fazerem o resto. O rapaz quebrou a cara. Esse aí no sentido de quebrar a cara quer dizer que ele caiu e se arrebentou todo. É porque de queda, quem entende aqui é para a Maria, né, gente? Porque quem cai nessa vida sou eu. Bom, fez algo que deu errado, bateu com a cara na parede, quebrou o nariz. Quando a gente diz assim, eita, quebrou a cara, não foi? E a gente está assistindo a novela e fala aí, ó, vai quebrar a cara. Quer dizer o quê? Que algo vai dar o quê? Porque é errado. Pois é. E aí vocês podem, na verdade, né, continuar aí. Essa aí a prova eu vou deixar para vocês. Vou até já fechar aqui para poder compartilhar o finalzinho. Porque a nossa aula, infelizmente, está chegando ao final. É com muita dor no meu coração que a prova vai ter que se despedir de você. Tá? Então, quando a prova fala é com muita dor no coração, quer dizer que o meu coração está de fato doendo? Não. Quer dizer que ela lamenta muito por ter que deixar vocês nesse momento. Então, se vocês repararem, né, no nosso dia a dia aí, são vários, vários e vários, né, exemplos de palavras que a gente usa no sentido o quê? Figurado. Então, vamos lá. A prova é colocar aqui o finalzinho na nossa aula. Vocês já sabem quais são as orientações, ó. Só no beijinho aí para vocês. Lavem as mãos, né, para uma questão de higiene. Vai daí o horário da merenda na semana que você estiver na escola. Lava a mãozinha. Mantenha a mãozinha higienizada. Usa álcool em gel. Usa máscara sempre que for preciso, tá? E olha, se cuidem para que em breve, né, tudo volte aí ao nosso normal de fato. Sintam-se todos abraçados e beijados, né, ó. Aquele beijo enorme aí no sentido real da palavra beijo. Aquele abraço bem apertado. E até a nossa próxima aula. Foi um prazer imenso estar com vocês aí em mais um momento de conhecimento. Cheiro! E até a próxima aula. Obrigado.